FILE Os aspectos FILE 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 Faiar Jesus! Vamos lá, vamos! Porrada seca, meu irmão! Vai ser rodas de costas! Mano, batou ele, batou ele, batou ele, batou! Onde ele tá tudo igual! Onde ele tá tudo igual! Chegou! 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 Vamos, chegou! Vamos, chegou! Vem, chegou! Vamos, vamos! Tô batendo, fica no tempo, fica no tempo, fica no tempo! É! Cala! Cala a missão de novo! Essa hora caiu! Sempre que estiver batendo a pena! Sempre que estiver batendo a pena! Vamos! Vamos, chicos! Cala! Cá, vai! É isso! Você correu? Caralho! Caralho! Pera chegou! Pera chegou! E você correu? Pera chegou! Pera chegou! Caralho chegou, é um tiro Pera chegou! Abenço! Abenço! Por favor! Vai ter uma esquerda, vai ter uma esquerda Vai ter uma esquerda Vai ter uma esquerda Atenção! Vamos embora! Vamos embora! Jantia, agora João, vamos confirmar isso aí. Vamos confirmar isso aí. Vamos lá, vamos lá, você tem que passar de novo, está tudo igual, está tudo igual. Aqui ou onde? Aqui ou onde? Aqui ou onde lá? Bota o mal, bota o mal. Ah Jantia! É Sassá? Sassá ele pega. Foi Jantia, vamos embora. Vamos embora Jantia. Quero contigo de novo, contigo de novo. Ele está levando isso aí paradinha. Gilberto. Quando chega, vamos embora. Vamos embora. É, vamos embora. Vamos embora. Bate no meio, 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 bate no meio. É ali uma grande capa, é ali uma grande capa. 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 Vou dar uma. O César. O BK é 10. Bate no, Bate no. Você deve estar se perguntando aí, ué, mas só vai ter isso? Não vai ter um vlog completo do jogo lá no Mineirão? Vai ter, claro que sim. Eu postei esse daí vídeo primeiro, que é só das penalidades, porque o vlog tá muito grande. Então se eu fosse postar o vlog agora, na verdade eu não postaria agora. Se eu fosse postar o vlog a parte 1 primeiro, ia demorar um bom tempo até postar a parte 2. Então eu tô colocando logo os pênaltis, daqui a pouco, hoje, ou nessa quinta de noite, ou na sexta de manhã, o vlog completo, com toda a viagem, as reações do jogo, a reação do gol de João Pedro vai estar no ar também. Então se ele já estiver no ar, ele já apareceu aqui do lado. Se ele não estiver ainda, assiste um desses dois vídeos aí que apareceu. Beleza? Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!